Chegou ao fim a parceria entre Abraham e Daniel Penin, um casamento que durou quase um mês, tinha tudo para ser perfeito, mil maravilhas, mas não deu certo. Quero conversar com vocês sobre isso, e esse vídeo não tem a intenção de ser um Ah, eu avisei, tá vendo como eu tava certo e blá 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 blá, não. Eu quero conversar com vocês como homem, como alguém que produz conteúdo aqui sério e deseja, de fato, ver esse mercado transformado. O Abraham soltou essa nota, que a gente vai ler já já aqui, no perfil dele, falando que encerrou a sua parceria com Daniel Penin. Só que eu vou dar uma volta atrás pra te explicar o que aconteceu. Daniel Penin promete um reset no mercado. Não entrega aquilo que prometeu e é cancelado. Abraham faz um vídeo, putz, Daniel Penin, expõe todos os seus erros e suas falhas. Daniel Penin, como um cão arrependido, fala, eu preciso melhorar, eu quero aprender, e o Abraham vai me ajudar. Mas, o que muita gente não se tocou em tudo isso, é que isso não era uma ajuda, mas uma parceria comercial, que não deu certo. E, infelizmente, nessa desavença que eu tive com o Abraham, que vocês puderam acompanhar aqui nesse canal, ele falou que detestava o Daniel Penin, que acreditava que ele era um golpista, mas mesmo assim, ele saiu da residência dele e foi lá tentar uma parceria, tentar limpar a imagem do Daniel Penin. Só que, Abraham, e você que está me assistindo, dificilmente você vai conseguir limpar a barra de alguém que vendia golpe. Loto Fácil, segredo de Loto Fácil é golpe. Ganhar dinheiro vendendo encapsulado, que não tem comprovação científica nenhuma, é golpe. Eu não vou medir as palavras. Exatamente isso. Não tem como limpar a barra, não tem como achar que uma pessoa como essa mudou do dia para a noite, porque ninguém muda do dia para a noite. Nós somos o que somos. Muitas pessoas tentam mascarar quem elas são para, talvez, passar uma imagem mais perfeitinha na internet e, quem sabe, te conquistar, conquistar o seu coração, fazer você acreditar. Mas tem gente que não precisa disso. E, Abraham, eu quero te parabenizar pela coragem de ter saído publicamente. Você entrou publicamente e saiu publicamente. Mas você sabe que isso também é uma decisão estratégica para você. Você vincular a sua imagem com a do Daniel Penin é ruim para você. Porque olha a sua trajetória, tudo que você construiu até agora. Você é um cara que está fazendo um trabalho bom, seus vídeos são bons, passa uma mensagem boa, o seu curso é um curso que ensina as pessoas a serem criadoras de conteúdo. Eu acho isso massa. De todos os nichos que você possa trabalhar, eu acredito que o mais honesto, o mais real, é você ser um produtor de conteúdo. Porque você pode falar de fofoca, de Vasco, de Flamengo, do que você quiser produzir seu conteúdo e você vai ganhar seu dinheiro de forma honesta. Você é um cara do bem. E aqui eu não estou querendo voltar a ter uma amizade com você, nem nada. Até porque eu acho que vai ser muito difícil, né? A gente ter algo de novo. Você me bloqueou no Instagram, me excluiu da sua vida. mas tudo o que eu falei só fica comprovado com o final dessa parceria que a gente vai ler essa nota de repúdio que, assim, alguns trechos dela foram vergonhosos. Mas, que bom, nunca é tarde, né? Pra gente tomar boas decisões. Nota de esclarecimento. Se você é meu seguidor ativo, e eu sou um seguidor ativo, muito antes do hype, de tudo que você está construindo e é mérito seu, eu já estava lá te acompanhando e te apoiando. E vou continuar. Por mais que não tenha mais amizade, admiração, como você mesmo falou, eu deixo isso registrado aqui pra minha audiência e pra você, que eu sei que você vai assistir. Talvez se decepcione comigo pelo que vou comunicar agora, mas tenho plena convicção de que a decisão que tomei seja a mais correta. Leia até o final para entender. Há alguns meses recebi uma ligação inusitada. O telefone tocou e quando vi o nome do identificador no identificador de chamadas fiquei surpreso, apreensivo. E para ser sincero, pensei em não atender. Era Daniel Peninho. E é engraçado porque esse início aqui da nota de repúdio dele coloca o Daniel Peninho aqui em cima e ele aqui embaixo. E eu quero te dar um segredo pra você que tá aí do outro lado me assistindo ou que assiste outros produtores de conteúdo. Ninguém é maior do que ninguém. Pare de ter essa percepção de que as pessoas são maiores do que você só porque elas têm ou mais dinheiro ou mais relevância na internet. Todo mundo é igual. O que muda é a estrada que a gente tá percorrendo. Talvez a pessoa que tenha mais dinheiro e mais influência do que você ela começou muito antes ela tá plantando há muito tempo ou ela tá enganando há muito tempo. Então é por isso que ela tá nesse nível de jornada. Do mesmo jeito que eu falo com o fulano A, B ou C eu vou falar com o famoso. A gente precisa parar de idolatrar. E aqui eu não tô conseguindo entender qual o contexto mas se ele ficou receoso por causa do vídeo ou porque ele acha que o Daniel Penney era melhor ou maior do que ele. Inicialmente pensei que fosse uma jogada entre aspas já que eu tinha acabado de fazer críticas públicas à maneira de ele fazer negócios. Mas para minha surpresa o motivo da ligação foi um ato de extrema maturidade e humanidade. Você é muito inocente, né? Ele reconheceu a veracidade de todas as críticas e me pediu uma consultoria de negócios para que eu fosse até a empresa dele e mostrasse minha visão de negócios princípios e valores. Dessa consultoria surgiu a ideia de um collab que eles nossa fizeram um marketing em si um absurdo que seria a revolução de conteúdo e tudo mais um dos mais esperados um dos vídeos mais esperados da história do meu canal. O vídeo sobre o doutor Enéas Carneiro. A produção do vídeo foi a mais complexa bem trabalhada que já fizemos. Tanto ele quanto eu. O vídeo ficou lindo e já estava em edição. Divulguei publicamente para minha audiência e o hype estava nas alturas. Consumei o olho aqui. Mas de algumas semanas para cá algo me incomodou tremendamente. Percebi que os valores princípios e atitudes que passei para o Daniel durante a consultoria não estavam de fato sendo seguidos. Você é o pai dele? Essa parte aqui cara sério quando eu li isso aqui percebi que os valores princípios e atitudes que passei atitudes que passei para o Daniel durante a consultoria não estavam sendo seguidos de fato de fato sendo seguidos. Cara o Daniel Peninja é um adulto ele sabe o que é certo e o que é errado você não precisa passar valores éticos e morais e atitudes para o cara se ele faz o que ele faz é porque ele é aquilo se eu faço o que eu faço aqui na frente das câmeras no meu trabalho na igreja em qualquer lugar é porque eu sou isso não tem como a gente ensinar moralidade princípios e valores e ética para alguém que não tem isso que não é intrínsego que não é enraizado cara isso aqui foi da nota e aqui eu não estou falando da atitude dele de ter rompido que na minha visão é uma atitude boa mas essa nota esse pedaço específico é vergonhoso é patético percebi que os valores princípios e atitudes que passei para o Daniel durante a consultoria não estavam de fato sendo seguidos e o que você precisa entender aqui é que a consultoria do Abraham era para limpar a imagem do Daniel é o que eu suponho para ele recomeçar e tentar de novo tentei contactá-lo por diversas vezes para algumas algumas questões fossem esclarecidas mas percebi que não é uma questão de diálogo entre aspas é desalinhamento na forma como a base dos nossos negócios foram construídos graças a Deus você enxergou isso depois de muita crítica depois de perder seguidores depois de ter um desentendimento com alguém como eu que cara eu só tenho coisas positivas a falar a seu respeito existem muitas divergências existe muitas divergências de valores intrínsegos que estão dentro por isso tomei a decisão de encerrar aqui publicamente qualquer tipo de relação comercial barra profissional barra pessoal com o Daniel Penim acho que ele escreveu isso isso significa que o vídeo mais aguardado do canal talvez nunca vá ao ar ainda estou estudando a possibilidade de refazer o vídeo sem a participação do Daniel mas não posso garantir nada no momento e aí ele reitera aqui deixando bem claro não existe nenhuma entre aspas briga aqui tá só tomei a decisão de me desvincular os valores simplesmente não batem nossa mano precisou todo esse desgaste pra você perceber isso mas isso é bom às vezes a gente tem que errar a gente tem que bater a nossa cabeça a gente tem que ir lá pra perceber que o que a gente tá fazendo é errado e aí a galera aqui parabenizando uns criticando e eu tô aqui fazendo esse vídeo pra ficar guardado pra eu olhar pra trás e ver caraca a coerência de discurso não mudou isso quer dizer que eu sou perfeito isso quer dizer que eu sou a pessoa mais ética moral dos bons costumes dos valores cristãos não você não tem que me tomar como exemplo em 100% mas as coisas que eu falo e faço aqui na internet você pode pegar de exemplo cara tem pessoas sensacionais pra você seguir o Abraham é uma dessas pessoas um cara bom segue ele aprende com ele eu também tô aqui fazendo meu corre eu quero que mais pessoas boas surjam imagina a potência que Daniel Penin seria se ele não vendesse essas porcarias que ele vendeu no passado cara que desmascarou o maior cassino online do Brasil fez várias coisas várias denúncias ele seria um cara muito amado respeitado e ganharia um dinheiro e deitaria a sua cabeça no travesseiro de forma tranquila mas não não tem como porque a água não se mistura com óleo o Abraham teve a sua reputação sua imagem arranhada manchada por um desentendimento bobo comigo porque ele decidiu dar um passo que ele não precisaria dar que é ajudar a limpar a imagem de alguém que é passar valores éticos e morais pra alguém cara como que isso é patético como isso é patético mas talvez a intenção dele tenha sido até boa ou o lado financeiro falou mais alto mas enfim galera aqui eu não quero ficar botando esses pormenores mas eu quero que você entenda a internet ela é um local que você precisa entender muito bem quem você segue qual discurso que você está ouvindo você precisa tentar enxergar muito além do que eu estou falando aqui será que o que eu estou falando aqui é um clamor que vai muito além das minhas palavras e agora você deve ter pensado nossa que poético que coisa lírica que o Guilherme está falando mas o meu clamor aqui não é não é simplesmente Abraham Daniel Penin golpe ou não é um clamor pra você abrir os seus olhos pra você fazer a diferença eu quero te incentivar porque o que que faz um cara que tem uma vida normal que mora num bairro nada a ver daqui do Amazonas Manaus grava um vídeo da sua casa tem seus seguidores ganha seu dinheiro trabalha seu emprego CLT vive uma vida normal o que que esse cara quer passar pra mim eu sou uma pessoa comum eu não estou buscando ser um ídolo pra você eu não estou buscando a sua aprovação se eu fizesse vídeos aqui buscando aprovação das pessoas eu estava fazendo dez dicas pra ganhar dinheiro com o Instagram dez dicas pra crescer no YouTube cinco formas de não sei o que conteúdo de lista curiosidade tipo de coisa porque dá mais visualização mas eu decidi imprimir a minha essência aqui e é difícil porque os números muitas das vezes eles são cruéis que eu poderia tá fazendo mais dinheiro se eu buscasse caminhar pelo lugar que todo mundo caminha mas não cara é por isso que eu falo você precisa entender o que tem por trás das coisas se você consome conteúdo só da forma passiva por entretenimento ok eu por muitas das vezes consumo conteúdo tudo só por entretenimento a noite vejo um casemiro um react vejo um documentário mas eu sempre procuro ver o contexto o que aquele cara tá falando o que ele quer dizer com aquilo porque muitas das vezes o que a gente fala não carrega tudo aquilo que a gente quer dizer então eu quero deixar essa mensagem pra você quero dizer pra você Abraham mais uma vez continuo admirando seu trabalho torço ainda mais pelo seu sucesso independente do que aconteceu eu precisava fazer o que eu fiz pra que no futuro as pessoas não olhassem pra mim e me chamassem de mentiroso ou de invejoso como já tava acontecendo eu não tenho inveja de você eu não tenho rancor não tenho nada eu só quero que você cresça cada vez mais faça seu trabalho inspire mais pessoas que eu tô desse lado aqui fazendo o meu consumindo seu conteúdo torcendo por você também eu não sou um vagabundo eu não sou um cara do mal e eu sei que no fundo no fundo você sabe disso e você que tá me assistindo aí sabe em algum momento nesse canal eu vou falar alguma coisa que vai te decepcionar em algum momento nesse canal eu vou te entristecer ou eu vou pisar na bola mas fica de boa porque nessa vida a gente decepciona nas pessoas a gente faz coisas ruins só que desvios éticos e morais talvez assim ah bati, bati, bati em casa de aposta e agora tô vendendo casa de aposta ou dar golpe nas pessoas arrancar ser um estelionatário isso dificilmente você vai me ver fazendo porque eu conhecendo a palavra de Deus eu vivendo a vida que eu vivo cara isso não combina comigo mas em qualquer momento eu vou falar alguma coisa que vai te decepcionar e fica de boa faz parte mas você não pode reduzir a minha pessoa o meu canal a palavras mas atitudes veja as atitudes que eu mostro aqui pra você tá bom? então fica aí quero saber sua opinião sobre esse casamento que encerrou e que vida que segue né vou fazer meu corre daqui desejo sorte se você quiser aí vamos aproveitar o final do vídeo pra fazer o pitch se você quiser entrar no laboratório do criador que é o meu produto que te ensina a ser um produtor de conteúdo tá aqui embaixo o link compra lá tamo junto até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau